Esta foi a minha segunda campanice. Foi feita por um construtor do Algarro que se chama João Pessoa. E é uma réplica mais antiga que se conhece. E eu hoje partilho uma corda e tive que pôr esta aqui. Acho que mais vela sumir antes. Está aqui um bocado mal amanhado, mas só tinha destas. Não sei porque gosto muito dela e queria partilhar isso convosco. Esta é uma campanice antiga. É um modelo feito no Algarro. Os instrumentos são de todo lado e de lado nenhum. Temos que os pôr em caixinhas, mas é isso. Campanice, pessoas, campanice. Eu tenho o dom de me colocar em situações difíceis. Inventei este instrumento. Istas ideias, amostas das palavras. Chamo-lhe campan... como é que lhe chamo? Campanicello! Sobe o som para fazer isso. 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 O som para fazer isso.